Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Que saudade que eu estava de vocês! Bom, hoje eu vou trazer um livro especial para nós hoje ouvirmos. E eu vou utilizar a minha varinha mágica para trazer ele. Vamos lá? Salabim, bim, bim! Olha! Minha varinha trouxe a cigarra e a formiga. Uma fábula bem interessante. Glória era uma formiga muito esforçada que trabalhava durante todo o verão para juntar alimentos e se preparar para o inverno. Enquanto isso, a cigarra Julieta só queria saber de cantar e dançar. A vida é bela, eu sou bela, o verão é belo, tudo é belo. Cantar o lava, a cigarra sem parar. Vendo a felicidade da amiga Glória, perguntou o curiosa. Julieta, você vai passar o verão todo cantando? Não vai guardar alimentos para quando o frio chegar? Julieta riu da pequena e respondeu. Ha! Deixe disso, formiga. Para que perder tempo planejando o futuro? Você nem sabe o que acontecerá. Glória ficou surpresa com a despreocupação da cigarra, mas pensou que se der certo, de certa forma ela poderia ter razão. Acontece, amiga cigarra, que daqui a pouco o inverno vai chegar e nós não podemos sair no frio para colher alimentos. Por isso, precisamos aproveitar os dias de sol para fazer isso. Julieta parou e pensou, mas não se convenceu. Quando o inverno chegar, eu vou dar um jeito. Glória, agora só quero saber de divertir-me. A formiga desistiu de convencer a amiga e continuou o seu trabalho. Quando a noite caiu, Glória foi para casa descansar e antes de dormir, chamou sua mãe e perguntou meio sem jeito. Mamãe, nós temos mesmo que trabalhar o verão inteiro. Não podemos ter apenas um dia de descanso? Espantada, a dona formiga respondeu. Minha filha, mas de onde você tirou essa ideia? Se não fizermos nosso estoque de comida, morreremos de fome no inverno. Envergonhada, Glória explicou. Eu sei, mamãe, mas a cigarra Julieta passa o verão todo cantando e se divertindo, sem se preocupar com o seu estoque de comida. Por que não podemos fazer o mesmo? A dona formiga entendeu o questionamento da sua filha e logo tratou de aconselhá-la. Filhinha, nós não podemos guiar os nossos passos pelo caminho dos outros. Cada um tem as suas necessidades e é dono das suas escolhas. Além disso, tudo tem sua hora e tenho certeza de que quando chegar o inverno, a dona cigarra vai se dar conta de como é importante preparar a casa e guardar a comida. Naquela noite, Glória ficou imaginando o que aconteceria com ela e sua mãe se vivêssemos com uma cigarra, cantando e se divertindo, sem precisar juntar comida. Por fim, sonhou que as duas estavam com fome e frio no meio da floresta. Na manhã seguinte, Glória se levantou, tomou o café da manhã e partiu para sua tarefa diária, com muita disposição. Enquanto ela pegava algumas sementes, Julieta surgiu cantarolando. Formiguinha esforçada, só trabalha e não se diverte em nada. Glória ficou muito irritada com aquela provocação. Então, virou-se para a cigarra e falou Um dia, você vai perceber que ter uma cama quentinha e uma comida no inverno é melhor do que apenas brincar no verão. A mamãe da formiguinha, ao ver aquilo, ficou feliz por saber que Glória havia compreendido que tudo aquilo que fazíamos era muito importante. As semanas se passaram, as formigas continuaram trabalhando sem parar e Julieta continuou cantando sem se preocupar. Não demorou muito para os dias começarem a ficar frios e o sol dará lugar às focas de neves, anunciando a chegada do inverno. Quando toda a floresta estava coberta, fazia aquele tapete branco, as formigas se abrigaram em suas casinhas, protegidas do frio e muito bem prevenidas. Ao entrar no formigueiro, Glória olhou para fora e viu a cigarra Julieta. Ela já não cantava alegremente. Ao contrário, parecia estar preocupada. Depois de ver aquilo, a pequenina não conseguiu deixar de pensar na cigarra. O que será que vai acontecer com Julieta? Como ela vai se proteger do frio? Será que tem que comer ou o que comer? Seus pensamentos foram interrompidos por alguém chamando-a. Assim que Glória saiu e o que era Julieta tremendo, feito gelatina. Por favor, deixe-me entrar. Você não preparou nem mesmo um lugar quente para se proteger no frio? Não, durante todo o inverno eu só cantei, dancei, respondeu a cigarra envergonhada. Com pena da cigarra, as duas formiguinhas colocaram ela para dentro, para que ela pudesse comer e se aquecer. Depois, a dona Cigarra disse, a dona Formiga disse, Cigarra Julieta, você poderia ficar com a gente no inverno, mas terá que trabalhar também. O que acha de cantar e dançar para nós, já que faz isso também? As três deram risadas e passaram o inverno muito divertido. Assim, a Cigarra aprendeu a importância do esforço, do trabalho em grupo e de se prevenir para tempos difíceis. E as formigas mostraram que o perdão é um ato generoso. Gostaram da história? Você viu? Tudo tem sua hora. A gente pode brincar? Claro que pode brincar, mas tem a hora também de fazer as coisas, fazer a lição, estar com a professora, respeitar o papai e a mamãe. Tudo tem um tempo, não é verdade? Um beijo, espero que tenham gostado. Eu adorei aprender com a cigarra e com as formigas. Tchau, tchau.